A água é um elemento extremamente importante. Dentro da quimbanda malhei não se oferece água na quartinha. Dependendo da outra quimbanda, porque aí vai da influência que as religiões afro-brasileiras introduziram ou influenciaram. Então, por exemplo, uma vez eu li um comentário e que a pessoa tinha razão. A quimbanda nagoa influenciou todas as quimbandas, inclusive é uma lei, porque existe quimbanda malhei, a qual o sacerdote assenta e coloca a imagem. Claro que o fundamento não é na imagem, mas para que o seu público, o público desse sacerdote, possa ter um visual, digamos assim. Mas vamos para a água. Também liam agora um comentário sobre um médium que realmente incorporava, bebia pouco na incorporação e quando desincorporava havia um mal-estar. Então, vai a regra de conduta para quem quiser aderir. Todo médium, quando precede sua incorporação, deve beber uma quantidade de água anteriormente, pelo menos uns 300 a 600 ml. 600 ml seria bom. Isso para pessoas que já têm problemas de estômago com... Como é o nome que se dá, hein? É tipo uma acidez, né? Tipo aquela coisa que quando é fermentada e bate no estômago, causa um mal-estar na pessoa. Então, para que a pessoa, além de não ter nenhum mal-estar quando desincorporar, ela também vai estar muito mais amena. Porque tem pessoas que, por mais que bebam muito, e aquela quantidade de bebida alcoólica, ela... algum resguício vai acabar ficando na corrente sanguínea, alguma coisa vai ficar. Então, de certa forma, a água, quando se bebe antes, desincorporado, vai aliviar esses sintomas.